A Mônica pequenininha dos gibis agora ganha tamanho de gente grande. Já parou para imaginar? Pois é. A exposição Mônica Parade, criada em comemoração aos 50 anos da estrela dos quadrinhos, chegou hoje ao Rio de Janeiro. Sucesso de público em São Paulo e Belo Horizonte, a intervenção urbana vai expor 20 esculturas da personagem mais famosa dos quadrinhos brasileiros no Parque Garota de Ipanema, na zona sul do Rio. Aqui tem Mônica para todos os gostos. De uma forma irreverente, cada artista plástico ou de rua colocou a sua marca em cada escultura. Uma forma desse personagem histórico está mais perto do público. Essa aproximação é mágica. O pessoal vê a escultura, lembra de tudo que leu, que conheceu, as histórias, que viveu junto, porque o que está lendo está vivendo junto. Então com isso há essa magia da proximidade, ajudada pela proximidade física dos personagens, das esculturas e dessa festa que nós estamos vendo hoje aqui. Na inauguração da exposição na manhã de hoje, além de Maurício de Souza, criador do personagem, esteve presente a Mônica da Vida Real, inspiração dos quadrinhos. Feliz com o sucesso do projeto, ela relata como a Mônica do Gibis tem tudo a ver com sua personalidade. Eu acho que ela teve o sucesso que teve porque também transmite, de alguma maneira, a força da mulher. E que a mulher é determinada. Quando ela quer, ela briga pelo que ela quer. E toda mulher também não gosta que pise no calo dela. Senão ela pode rodar o coelho também. Parece que foi ontem, mas há 50 anos essa menina gorducha, dentuça e de personalidade forte entrava na vida de milhares de brasileiros para fazer história. E como não podia faltar, muitos fãs já vieram prestigiar a esperada exposição. Entre eles, Mariana, que prova que o amor pelos quadrinhos passa de pai para filho. Ela trouxe a filha de 5 anos para conhecer sua personagem favorita. Eu sou muito fã da Mônica, aprendi a ler, lendo as historinhas da turma da Mônica. E eu tenho muito orgulho de passar esse amor que eu tenho pelo Maurício e por toda a turma para a minha filha agora, que também veio aqui, já começou a ler, lendo o Gibis da Mônica. Você gosta da Mônica? Gosto. Por que você gosta dela? Porque eu vejo muito o desenho da Mônica. As esculturas ficam expostas até o dia 11 de agosto. E em breve a exposição vai visitar outros estados do país. E em breve a exposição vai visitar outros estados do país.